Minhas perguntas, ministro, são concretas, são simples, mas elas precisam de respostas. Eu, escutando aqui, não pude perceber sim ou não. Foram excluídas questões na prova? Sim ou não? A Polícia Federal entrou no espaço reservado? Sim ou não e quem? E a pedido de quem? Quem mandou? O Inep fez impressão prévia da prova? Sim ou não? O senhor leu previamente as provas? O senhor Danilo Dupaz leu previamente as provas? Alguém leu previamente as provas? Essas perguntas têm que ser respondidas, porque se algum destes casos aconteceu, o que houve foi censura. O senhor já tem idade, eu também, e vivemos sob a égide da ditadura militar, que vocês costumam chamar de democracia militar, ou outro nome que o presidente goste. Aliás, ele é fã do Ustra, né? Que era um torturador. Mas censura é proibido no Brasil de hoje, democrático. Se aconteceu algo disso, o nome é censura. Então nós precisamos saber a resposta disso, porque censura é crime de improbidade administrativa no processo democrático. E ao que parecem as indicações que nós temos, é que alguns destes fatores aqui aconteceram. E que houve censura, portanto, na elaboração da prova e na apresentação da prova. Se isso aconteceu, é muito grave. É um regime democrático censurando. E isso, eu repito, é crime, inclusive, de improbidade administrativa. O senhor Danilo, quando esteve aqui, quis mostrar muita tranquilidade. Mas são 37 servidores que pediram demissão. Não é possível que isso aconteça à toa, de uma só vez. E eles o denunciam de assédio moral, que também é outro crime de improbidade administrativa grave. E ele dizia que estava tudo tranquilo. Eu, na hora que ele disse isso, senti a tranquilidade de quem estivesse no Titanic, quando o comandante disse que estava tudo bem, depois do navio ter batido no gelo, no iceberg, e acabou daquele jeito que todos nós conhecemos. A tranquilidade dele parecia mais de um comandante do Titanic. E, por fim, eu queria depois, não agora, porque não é o assunto que viemos aqui, mas travar com o senhor um debate sobre concepção de escola pública. Porque a concepção de escola pública que o senhor está com ela é muito antiga. Não é a atual escola pública onde nós conseguimos, felizmente, após a construção de 88, eu termino aqui, Doria, fazer com que muitas pessoas ingressassem nas escolas e passassem a ter direito da educação. Aquela escola pública lá atrás, poucos conseguiam chegar a ela. Então, nós temos hoje outra escola pública. Eu recomendo ao senhor a ler uma matéria que foi publicada hoje no G1 com o título Minha aluna desmaiou de fome. Professores denunciam crise urgente nas escolas brasileiras. Essa matéria é muito boa. Ela coloca as angústias hoje que vivem os professores e professoras com o quadro atual do Brasil e com estes alunos que estão nas escolas, que não eram os mesmos de 50, 60 anos atrás. Muito obrigado.